O que faz preço no mercado são compradores e vendedores. E a leitura de fluxo nos permite entender como que esses participantes se movimentam e fazem preço no mercado. O Do Zero ao Flux te entrega exatamente isso, o passo a passo detalhado de cada princípio, de cada conceito, de cada regra da bolsa, toda a base que vai te permitir começar a operar day trade no mercado de ações no caminho mais certo, mais tranquilo. Lá você vai ter aulas explicando a base do fluxo, de onde veio essa técnica secular, cada uma das ferramentas, funcionamento, a utilização de todas elas, todas as configurações, montagem de tela, análise gráfica clássica, sim, vamos aprender sobre análise gráfica. Aulas sobre controle de risco, controle emocional, que é de extremamente importância e muito mais. No modo prático você vai ter acesso a dois operacionais com excelente relação risco-retorno, completos e recheados de muitos exemplos práticos, para que você já possa colocá-los imediatamente em prática e fazer suas primeiras operações com uma maneira mais segura e mais autônoma. Depois desse treinamento você estará pronto para poder começar a operar day trade com responsabilidade e evoluir no dia a dia de cada treino. Você terá acesso por bastante tempo e inclusive tirar dúvidas diretamente no WhatsApp com o professor, ou seja, comigo. O valor desse conteúdo é gigante, mas o preço é extremamente acessível, fique tranquilo. Bom, eu já falei demais e eu realmente espero que você me dê o prazer de fazer parte dessa sua evolução no mercado. Então, eu estou te esperando lá nas aulas. Até lá, um grande abraço.